Fala galera, aqui quem fala é Tio Games Galera, eu tenho duas notícias boas e duas notícias ruins Uma ruim, que a boa série de Call Evolution não vai ter mais as vacas de Marte e não vai ter as de Plutão Quem sabe pro futuro grave, mas não tem mais Notícia boa, começou a série de Platypus Evolution Galera, o MyCineMonsters atualizou Tô cheio de novas notícias aqui galera, pra dar pra vocês O Platypus Evolution é a mesma coisa que o Call Evolution, só que é de Onitorrinco Galera, eu não tô querendo gravar muitos vídeos da série desses jogos Eu vou gravar o Platypus Evolution Eu vou gravar galera, já se inscreve no canal e deixa o like Porque eu vou gravar depois de Girafa, Dragão, tem tudo galera, tudo Passarinho Birds Evolution Galera, eu vou gravar Angry Birds 2 Quem sabe pro futuro grave, quem sabe Galera, eu tô aqui com dois celular, eu tô louco, tô louco hoje Eu coloquei o MyCineMonsters atualizar aqui, já tá atualizando Galera, eu coloquei o MyCineMonsters atualizar no mesmo vídeo Daí agora já tá atualizando, olha aqui galera Galera, eu tô vendo que tem dois novos monstros parece E tem uma pedra nova e eu acho que ela é mais rara que diamante Que galera Porque os monstros são de 100 e 200 dessa pedra Ela é uma pedra, parece que é amarelo, laranja Com uma nota musical assim Eu não sei como eu vou explicar Tá atualizando aqui, tá dizendo no meu Mas vamos gravar o vídeo, né E jogar Galera, entrou Agora sim galera, eu sempre gravo no dois Olha isso Deixa eu juntar aqui Deixa eu vir aqui Olha aqui galera Estão começando uma nova série Platypus Evolution O que que é isso? É pra clicar nele Olha galera Novo ornitorrinco Que é um tubarinco Galera, eu ia dizer um tubarão ornitorrinco Mas Ali pelo nome já dá pra saber Que é tubarinco Tubarinco, 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 tubarinco Tubarinco Eita Nois Os nitrofres Ornitra Tá Vamos ver Tem nova melhoria aqui Que que é isso? Ah Só 10 E a outra E a outra era só Acho que 99 Eu não lembro Galera, eu sou muito esquecido Deixa eu comprar aqui galera Eu tô meio gripado, né Eu acho que vocês já sabem Que eu tô gripado Por causa que, ó Fico fazendo assim toda hora Que que é isso? Petitorrinco Galera, eu tô gostando muito do jogo É muito legal Igual com o Evolútil Mas é muito Tem os ornitorrinco aqui Entrega ornitorrinco Deixa eu comprar aqui Mas Não posso? Como assim? Como assim eu não posso comprar? Como assim? E galera Eu vou continuar fazendo assim Cada episódio um chapéu Mas tem episódios que eu Repito o chapéu Ou deixo sem chapéu Galera, é assim É assim, minha vida Tô ganhando muito dinheiro Que que é isso? Ah, eu vou comprar esse arco-íris Galera, isso vai dobrar o dinheiro Que eu ganho por segundo Isso daqui Droba Droba É muito bom, galera Droba Sério Eu sou Eu falo tudo certo, né Galera Droba Aí, ó Então vamos juntar aqui Juntar Meu Deus O que que é isso? Eu nem vi o nome Não, não pode ser O que que é isso? Ele é o Ornitoráculo Ornitoráculo O que é isso? Nome sem sentido Galera, eu acho que já atualizou Mais singing monsters aqui Olha os vídeos que atualizou Mais singing monsters E é Tem dois novos monstros E eu quero tentar comprar Eu acho que são dois Peraí Ó, já melhorei Melhorei o negócio da entrega aqui Vai ser mais rápido agora Vou comprar esses Ornitorrincos aqui Já Que são mais evoluídos Olha isso, galera Meu Deus Tô muito bom Galera, eu tô começando muito bem Só pode, galera Eu tô começando muito bem Não tem como Tô muito bem Peraí Que? Não tem coisa nova aqui Que tinha Galera, eu acho que tinha um simbolozinho ali Eita, galera Vocês devem estar escutando uns barulhos de mensagem Que é Meu celular ali Tá ligado Não sei porque eu vou desligar Pronto, galera Agora Eita Apareceu um negócio novo O que que tem de novo? Ah, essa propaganda aqui Sumiu Meu Deus O que que foi isso? Parece só minha propaganda Galera, eu tô quase descobrindo O Ornitorrincos novo Já deixa o like Pra ajudar o canal, galera Que eu quero Que todo mundo se inscreva Todo mundo se inscreve no canal, galera Todo mundo Eu quero ver todo mundo Se inscrever no canal Porque tem pessoas que assistem meus vídeos e se esquece de se inscrever Já se inscreve e não esquece de se inscrever Viu, galera? Não se esquece Galera Meu Deus Consegui O Ornitorrincos Eita Eu não quero propaganda Pra que que as propagandas existem? Pra nada Olha O Ornitorrincos O Ornitorrincos Que vai pro Pro fim do mundo O que que é isso? Redondo Ornitorrincos Ele é redondo É É verdade É um redondo Ornitorrincos Mesmo É o redondo Ornitorrincos 10 mil já Ó Posso comprar O novo Ornitorrincos Aí Aqui Compra de novo Compra Isso 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 Junta Junta Aqui É 10 mil A próxima melhoria O próximo Ornitorrincos 3 mil O mais barato Galera Vamos comprar O de 3 mil Aqui Vamos juntar Aqui Eita Meu Deus Consegui mais um Desse Eu vou tentar Conseguir mais um Redondoorrinco Pra ver o que que dá Galera Fiz a melhoria Não consegui outro Redondoorrinco Mas fiz a melhoria Consegui um novo Redondoorrinco Eu acho que é sim Ornitorrincos Ornitor O que? Rinco Ornitinho Ornitorrinco É só Ornitorrinco O que que é Se postar? Ai Não É Em outras coisas Em facebook Eu acho Galera Não Não quero Não quero postar Já tá bom Não quero postar Vou juntar Aqui Deu pra comprar Um bicho novo Ornitofre Ornitofre Olha aqui Beleza Ornitofre Já juntei Só deu dois mil Esses pomos Que passaram Posso comprar chapéu Posso comprar chapéu Posso comprar chapéu Para o meu Ornitorrinco Eu tô querendo Comprar muito Rapel Tô querendo Comprar chapéu Ou tiro Vou remover Os chapéus Pronto Removi os chapéus Hoje eu quero Deixar sem chapéu Tudo sem chapéu Consegui mais um Redondo Ornitorrinco Galera Pera aí Aí consegui Mais um Redondo Ornitorrinco Galera Pronto Agora não tem Mais bicho aqui Galera Olha isso Meu Deus Não Ornitopar Ornitopar Olha isso Agora eu posso Comprar Outro Desse daqui Eita Galera Mas bom galera O vídeo vai acabar Por aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau